Saudações, investidores. Bitcoin agora votará 58.150 dólares. Bitcoin que continua alta e rompe as importantes resistências acima do 57k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando quais são os próximos passos para o Bitcoin conseguir romper a máxima histórica. Então, bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, antes de começar, relembro vocês que a quarta turma do projeto do Zero a Trader está sendo lançada essa semana. Com uma maneira de presentear vocês, nós estamos sorteando uma bolsa para essa quarta turma. E para participar é super simples. Você só tem que vir no meu Instagram pessoal, pablo.granier, me seguir e deixar um comentário aqui nessa primeira foto, o que é Bitcoin. Aí pode marcar um amigo, pode dar sugestão de conteúdo, pode colocar a sua definição do que é o Bitcoin, pode comentar quantas vezes quiser. Lembro que antes do lançamento da quarta turma, eu vou fazer o sorteio aqui em um vídeo, tá bom? E também lembro vocês que eu estou começando a utilizar esse meu Instagram como uma maneira de deixar vocês mais antenados no Bitcoin, no trading e nos mercados. E eu vou ter dois focos principais. O primeiro vai ser mostrar o dia a dia por trás do nosso escritório profissional de trading e dos sinais que a gente envia todo dia na Belo Trade. E o segundo vai ser abordar um lado mais fundamentalista do Bitcoin e de outras criptomoedas. Então vou ver notícias, vou dar opinião e vou responder as perguntas que vocês me enviarem, tá? Então vamos ter uma interação bem legal no Instagram também. Me segue lá, pablo.granier. Mas então vamos começar aqui falando sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Primeiramente, quero mostrar para vocês uma análise do 4 horas do Bitcoin e o quão importante está sendo esse rompimento que a gente está formando nas últimas horas. E também quero fazer uma análise do curto prazo, afinal, onde a gente pode ter oportunidades de compra no Bitcoin nesse momento e o que a gente precisa fazer para realmente continuar subindo e ir para a máxima histórica. Além disso, quero te mostrar o que está acontecendo com os nossos indicadores de sentimento. Temos constatações muito legais, tá? E eu quero te mostrar como que funciona essa dinâmica das instituições e das sardinhas, tá bom? Eu quero te mostrar como os indicadores de sentimento se encaixam muito bem, como as instituições, elas provavelmente estão olhando esses indicadores para as tomadas de decisões delas, tá? E por fim, vou te mostrar um pouquinho aqui do S&P, que está bem parecido com o Bitcoin e que basicamente pode ou fazer a gente ir para a máxima histórica ou fazer a gente ter problemas nos próximos dias, tá bom? Então vamos começar. Já quero começar aqui com essa análise no 4 horas da Binance Futures. E basicamente, o Bitcoin conseguiu romper a zona de extrema resistência que a gente estava falando nos últimos vídeos. Então, nesse momento, eu volto a ficar bastante bullish no Bitcoin e eu estou de olho, sim, para qualquer reteste dessa região aqui entre os 57 mil dólares até essa região dos 55 como uma grande oportunidade de acumulação nesse momento. Esse era o ponto de controle. Era o ponto onde tinha mais gente presa e o Bitcoin conseguiu romper aqui com um volume muito interessante. Então, os próximos passos para o Bitcoin conseguir ir para a máxima histórica eu acho que o mais importante ele já fez, tá? Que era passar essa zona de resistência. Como vocês podem ver, algo bem semelhante ao que o S&P está fazendo, né? Esse rompimento. Então a gente continua interligado. Eu acho que nesse momento, a única maneira do Bitcoin ter grandes problemas na tendência dele é se a gente começar a ter um despencamento aqui no S&P e a gente perder essa zona aqui também, sejamos 3.880 e tal. Se isso acontecer, o Bitcoin pode ter problemas. Porém, como vocês sabem, o S&P não quer cair. A gente está numa tendência de alta desde o Corona Day e basicamente, com toda a atuação dos bancos centrais e essa bolha que a gente está tendo no mercado tradicional o S&P não quer cair. Então eu acho que é uma questão de tempo para a gente romper a máxima histórica aqui e consequentemente, se isso acontecer há uma grande probabilidade do Bitcoin também romper devido à nossa correlação. Mas nunca se esqueçam que o S&P está correlacionado e que se a gente romper para baixo isso aqui no S&P o Bitcoin pode ter problemas e até deve, tá bom? Mas, olhando aqui, tecnicamente, a situação do Bitcoin no 4 horas ficou bem interessante, na minha opinião. Abaixando um pouco aqui no 1 hora eu consigo ver basicamente que a gente tem esse rompimento com o volume e a gente poderia traçar um Fibonacci aqui nessa região, olha só desse fundo até esse topo e ver basicamente que a gente já tem um alarme aqui na região 0.382 para quem sabe enviar um sinal, né? Se o Bitcoin continuar subindo e não dá oportunidade o que você faz? Você basicamente vai fazer isso aqui e vai ver quanto mais ele subir, melhor porque é a maior probabilidade dele encontrar suporte nessa região muito significativa aí entre os 57.500 dólares e os 55.000, tá bom? Então a situação do Bitcoin, tecnicamente, na minha opinião, está muito boa provavelmente vamos ter boas oportunidades de compra aí pensando num swing trade até mesmo no longo prazo nos próximos dias, tranquilo? Continuando aqui, indo para a análise de sentimento porque eu acho que a análise de sentimento é até mais importante que a análise técnica hoje, né? Afinal, a gente teve movimentações bem interessantes aí no final de semana que a gente até discutiu um pouco com vocês Vamos lá Basicamente, né? Eu quero mostrar para vocês como está tudo muito interligado, né? O erro das sardinhas e o que as instituições tentam fazer com o mercado, tá bom? Vamos lá Quando a gente estava vendo essa recuperação do Bitcoin na nossa opinião, a maior probabilidade era que a gente tivesse mais uma pernada de baixa no mínimo para testar os 50.000 dólares Por quê? Porque o nosso long short rate estava extremamente elevado lá acima de 3 depois ficou nessa região dos 2.7 Porém, quando a gente começa a despencar esse nosso long short rate e vai para baixo de 2 a gente veio aqui e falou com vocês que não estávamos mais acreditando na queda que fechamos qualquer operação de short que a gente tinha porque, basicamente, se a gente está subindo e as sardinhas começam a apostar na queda é um mau sinal É muito bom, né? Quando elas começam a apostar que o preço vai subir mas não é o que a gente viu em todo esse nosso movimento aqui Vocês conseguem ver que, basicamente, o nosso long short rate estava despencando aqui até deu uma subidinha uma hora ou outra mas, basicamente, ele assumiu uma tendência de baixa a partir de uma tendência de alta do preço que a gente estava tendo aqui em tempos gráficos menores E o mais incrível disso não é nem ver as sardinhas cometendo erros mas é ver que as instituições mudam de lado quando elas percebem que as sardinhas estão errando Repara o que acontece, basicamente, quando a gente vai lá, testa aquele topo e o nosso long short rate começa a despencar Olha o tanto de instituição que começa a aparecer embaixo do preço Vocês conseguem ver isso aqui? E olha ontem isso aqui Caras, o que as instituições estão mostrando pra gente? Estão mostrando que, como a maioria do mercado está acreditando que o Bitcoin vai começar a cair Eu não vou deixar isso acontecer Eu vou acumular dessas pessoas que estão vendendo errado pra mandar o mercado pra cima, tá bom? E é exatamente o que a gente vê aqui e o que a gente também vê nesse nosso rompimento Repara que o long short rate que estava aqui 2.2 cai para abaixo de 2 de novo chegando até em 1.6 Agora a gente está em 1.8 Ou seja, essa é uma pernada que confirma a alta do Bitcoin na minha opinião e a retração pode dar uma grande oportunidade pra gente pensar em compra, tá bom? Olhando aqui um pouco dos nossos indicadores de CVD e tal a gente pode ver que as sardinhas, elas também começaram a vender aqui e começaram a comprar de novo, né? Mas eu acredito que é algo natural na Bull Run A gente já discutiu sobre isso E se a gente olhar aqui um pouco das instituições Elas compraram bastante aqui no nosso rompimento, olha só A gente não tinha tanta instituição comprada há bastante tempo quando a gente olha aqui, tá? Então, basicamente, neste momento aqui, o que a gente vê? A gente vê que o long short rate está confirmando o nosso movimento e o CVD nem tanto assim Mas o long short rate, na minha opinião, é o indicador mais importante Outro indicador que eu vejo, que é um indicador que está indo a favor dessa nossa tendência de alta é o Open Interest Repara que a gente tem aumentos no Open Interest em especial nesse nosso último rompimento Lembre-se, o aumento do Open Interest nunca deixa de ser um risco também Então, o que a gente está esperando nesse momento? Qualquer retração com uma queda desse Open Interest como uma grande oportunidade pra gente entrar, tá bom? Entrar com o Open Interest esticado, assim, é um pouco arriscado, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um exemplo disso aqui quando a gente aumenta o nosso Open Interest até formar esse topo nos 56.600 dólares e a partir daí, esse Open Interest começa a cair, 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 cair pra ter uma boa oportunidade quando as instituições estavam querendo acumular Por que isso acontece? Porque nesse momento, querendo ou não, muita gente entrou no mercado acreditando nessa alta e as instituições, elas sempre tentam tirar o máximo de pessoas possíveis dessa tendência de alta antes dela realmente continuar Então aqui, por exemplo, olha só quando a gente forma esse topo nos 56.600 e depois testa abaixo dos 55 a gente tem uma queda do Open Interest de 6.7 bilhões para 6.2 bilhões ou seja, cerca de 500 milhões de dólares e nesse momento aqui é o que eu tô querendo ver eu quero ver o preço dando uma corrigida o Open Interest caindo e a partir daí, a gente entrou quando vai ser o seu momento de entrada? Quando tiver liquidação das pessoas que entraram em long errado aqui, tá bom? Então nesse momento, eu tô bem bullish aí com o Bitcoin acredito que a gente provavelmente vai ter grandes oportunidades nos próximos dias, tá bom? E eu acho até interessante a gente utilizar também outro site para mostrar para vocês o que estava acontecendo aqui ontem nesse teste abaixo dos 55 mil dólares porque assim parece que não é tão visual, né? Mas eu quero te mostrar o que as instituições fizeram ontem, vamos lá Quando a gente vai testar a região abaixo dos 55 mil dólares olha o tanto de ordem de instituição que tinha aqui embaixo, cara Qual a maior probabilidade quando a gente vê esse tanto de ordem aqui? É que o preço vai lá e rompa essas instituições e façam elas perder dinheiro ou é que o preço segure e continue subindo? É claro que é a maior probabilidade que o preço continue subindo, tá? Então quando você vê algo assim no meu gráfico é porque basicamente está acontecendo isso aqui Muitas instituições estão tentando acumular E não se esqueça, por que elas estão tentando acumular? Porque as pessoas começaram a errar aqui começaram a colocar ordens de venda e começaram a acreditar que o Bitcoin ia cair por isso o Longshot Rate despencou E por isso as instituições mudaram de lado Antes elas estavam apostando na queda começaram a apostar na alta E normalmente as instituições conseguem fazer o que elas querem Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá bom? Resumindo aqui pra vocês a situação Eu realmente acredito que a situação do Bitcoin está bem interessante Eu acho que a gente vai ter oportunidades de compra nos próximos dias ou nas próximas horas E a única coisa que na minha opinião pode complicar a nossa situação é o S&P 500 A gente começa a ter uma queda de 2, 3% no S&P Pô, podemos ter problema no Bitcoin Mas como a gente está nessa bolha e parece que essa bolha não vai acabar, né? Então eu acho que a probabilidade agora do Bitcoin continuar subindo é bem alta E o mais importante pra ir pra máxima histórica é que ele já fez A gente ainda tem algumas resistências aqui Mas como vocês podem ver, são resistências bem menores do que as resistências que a gente conseguiu romper nesse momento Então resistência, eu destacaria o topo agora nos 58.500 que a gente deixou E basicamente a região dos 60 mil dólares Como regiões de desafio, sim Mas regiões que provavelmente se o Bitcoin conseguir se manter acima dessa região aqui há uma boa probabilidade de a gente romper, tá bom? Então nesse momento a importância é o Bitcoin se manter acima das 55 mil dólares Não perdendo ele, a situação está bem interessante pro preço Tranquilo, investidores? Então é isso, um forte abraço E hoje vai ter musiquinha Bitcoin, por favor, go to moon Novo gratis duro Bitcoin pode ser de 40 mil dólares Let us go to moon